24 estudantes de seis municípios de Mato Grosso participaram da instalação da sexta legislatura do parlamento Mirim, um projeto aqui da Assembleia. Na ocasião foi realizada também a eleição da mesa diretora Mirim e na sequência a primeira sessão ordinária. A expectativa dos parlamentares Mirim era das maiores. Três chapas concorreram à mesa diretora do parlamento, cada uma com seus respectivos candidatos aos cargos de presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A gente aprendeu muitas coisas novas aqui, como funciona tudo, os plenários, todas essas coisas assim, foi muito bom. Está sendo importante para mim e para os outros deputados, né, conhecer a casa do nosso estado, muito importante, né, conhecer melhor os três poderes, se eles quiserem uma carreira de deputado, né, aqui eles vão aprender melhor sobre isso. Eu acho que vai mudar minha vida. As escolas públicas e privadas que participaram desta edição legislativa integram municípios da região do Vale do Rio Cuiabá. Além da capital, os municípios de Várzea Grande, Acorizal, Santo Antônio de Levergé, Chapada dos Guimarães e Dom Aquino foram representados pelos estudantes. Cada uma das escolas participantes desta sexta legislatura teve direito de apresentar até cinco projetos de leis nas mais diversas áreas, como, por exemplo, educação, meio ambiente, direitos humanos, saúde, dentre outros. A abertura dos trabalhos foi declarada por uma das deputadas mirins. Cada jovem ali presente começou a fazer parte da história da Casa de Leis e a construir sua própria história como cidadão em formação. Pais orgulhosos, familiares e público em geral também acompanharam a sessão, cientes de sua importância. Em seguida, deu-se início à votação da mesa diretora, quando os representantes de cada chapa convocaram os deputados presentes a votarem em seus candidatos. Defenda um projeto de lei que estabelece um programa de combate e previsão a almoço em toda a rede pública de ensino. Temos esse direito de exigir e, como deputada viri, defenda e voto pela votação deste projeto de lei. Ao final da votação, o resultado. A chapa 2, composta por três jovens deputadas mirins, foi a vencedora, com 13 votos. Camila Orrana Souza foi eleita presidente da mesa diretora do Parlamento. Amanda Bordes Magalhães foi eleita primeira secretária. E Anny Eloise Dutra completou a mesa, como segunda secretária. O deputado Dilmar Dalbosco ressaltou a importância do programa Parlamento Mirim, bem como a possibilidade de que os 24 projetos defendidos oralmente pelos jovens venham a tornar-se projetos de lei de fato. Eu vejo que a Assembleia Legislativa dá um exemplo, um exemplo de você trazer a juventude para dentro do Parlamento, trazer as novas ideias, trazer o que é de mais bonito na nossa sociedade, que são os nossos jovens, as nossas crianças. Os 24 projetos são encaminhados para a mesa diretora da casa. Após essa entrega, cada deputado vai estudar se tem alguma mudança, se tem algum aproveitamento, como que eles poderão aproveitar esse projeto. Como é o caso da quinta legislatura, o deputado Mirim João Bento, o projeto dele foi avaliado e o deputado Dilmar Dalbosco pegou para que virasse um projeto de lei. E hoje está em tramitação na casa. E hoje está em tramitação na casa.